Música Mãe, eu tô voltando pra casa A viola tá quebrada Boa tarde pessoal Então hoje a gente tá começando o nosso vídeo, tá? O vídeo era pra ter saído ontem já, mas não deu Então hoje a gente vai fazer curtido de cebola Não é que a gente vai dar receita, tá? Mas a gente vai mostrar como é o nosso sistema de fazer o curtido de cebola Eu sou a Marisa, então, do canal Viajante do Sul E essa é a minha cunhada Eliane E a gente vai trabalhar junto hoje à tarde fazendo esses curtidos, então, tá? E aí vocês podem deixar nos comentários se vocês também fazem nesse sistema aqui Que a gente vai fazer Como eu disse anteriormente, a gente não quer ensinar ninguém A gente só vai mostrar a gente que a gente faz Uma receita caseira É Porque aqui em Granji, como eu já falei também nos vídeos Tá tendo a Oktoberfest Começa a sexta-feira de 14 Nesse mês agora E esse curtido aqui é só pra gente mesmo Com a Cass Com a Cass da... Com a Cass caseira mesmo É só uma Cass da Oktoberfest Então, se vocês achar que tem alguma coisa errada aí Não se prenda É só pra nós mesmos isso aqui É consumo próprio Eu tô chorando Ah, eu também costumo chorar Com a Cass da Cebola E vão ter que trazer um lencinho pra cunhada E eu, por causa do óculos, daí não passa muito E daí, pessoal, vamos interagir, tá? Vocês deixem nos comentários De que cidade vocês estão nos assistindo Como eu sempre costumo dizer Desde que eu comecei a fazer o vídeo Eu digo isso, né? O Marcelo não diz muito isso Mas eu gosto de falar Sou meio falante demais até Dizem por aí Então, vocês deixem nos comentários Da onde vocês estão nos assistindo E se quiserem deixar alguma dica Pra... Como fazer curtida de cebola Pode deixar nos comentários também Acho que agora também vou começar a chorar Jesus Aqui agora a gente vai dar uma fervida nessa cebola Ela foi bem lavada primeiro, tá? Pra ninguém achar que a gente não lavou a cebola Ela foi bem lavadinha E agora a gente dá uma ferventada nela Daí em seguida eu já vou mostrando O próximo passo que a gente vai dar nela E agora vamos continuar Então, nossos curtidos aqui O chimarrão sempre acompanhando os gaúchos, né? No caso aqui as gaúchas E outra coisa que eu quero falar pra vocês Sobre a... Como é que é o nome mesmo, Liane? Aquece Ah, o Aquece Pra vocês entenderem o que é um Aquece Pra nós, aqui em igrejinha Quando tem o Oktoberfest As pessoas fazem sua festa em casa E isso aqui é chamado de Aquece Onde é servido um churrasco, saladas E o tradicional chope, né? Porque afinal é a festa da Oktoberfest É a chope Agora a gente escorre aquela água, ó Que foi fervida a cebola, ó Esse é o segundo passo do nosso escurtido Escorre a água Ó, a cebola ficou assim, ó Mais transparentezinha, ó Agora vai ser colocado no vidro Quente ainda E vamos interagindo, pessoal Vamos interagindo O que é que vocês estão achando dos nossos curtidos aí Que é pra fazer o Aquece da festa de igrejinha Da Oktoberfest de igrejinha E hoje eu quero deixar um abraço Pra uma pessoa muito especial Que ela tá nos acompanhando sempre O nosso canal Que ele é... Eu? Não, tu não conta Não, mas sinta-se abraçada também, tá? Mas o nosso abraço hoje vai pra Dicas e receitas da vovó Catarina Ela é de São Paulo Não lembro agora o município que ela é Mas ela tá sempre deixando comentário no nosso canal Então hoje o nosso abraço vai pra ela Claro que vai pra todos os inscritos também Quem quiser dar uma olhadinha no canal da Da vó Catarina Eu vou deixar depois na descrição do vídeo O nome direitinho do canal dela Se vocês quiserem olhar as receitas dela Ela deixa... Ela faz bastante receita vegana Tudo que tipo de receita saudável É com as dicas e receitas da vó Catarina Por que que tu tá tirando aquelas ali? Ah, aquelas ali se... É que se abriu, não? Se abriu É só uma casquinha que se abriu Sim E continuando a nossa receita Então agora ela coloca no vidro Em seguida, daí eu vou mostrando o próximo... Próximo passo Como a gente tá fazendo no fogão a lenha Ó, as cebolas Olha aqui, ó A cunhada tá cortando lenha, ó Porque pra fazer fogo tem que ter a lenha Então vamos lá, né? Vambora Bora lá Cuidado dos dedos Tá gravando, Chico? Ai, ai E agora então terminando o curtido Agora vai sal, né, Eliane? Sal, vinagre Vinagre E completa com água E completa com água fervida ou não? Não, é da terreira mesmo Porque a cebola já tá quente Tá Então tá bom Feito mais um vidro Aí eu dou uma misturadinha Porque o sal desce tudo pro fundo Sim E agora que eles ali vão lá pra aquela outra parte, ó Onde já tem mais alguns vidrinhos esperando Uns esperando pra ser enchidos E outros já prontos Aqui são rabanetes que já foram feitos, ó Esse ali a Eliane fez ontem Ontem eu não participei dos curtidos E aqui agora a gente tá fazendo as cebolas E agora a gente vai continuar, então, nossos curtidos aqui, ó Agora é rabanete, ó Eu achei que nós já tínhamos terminado Porque nós fizemos Acho que umas seis bacias dessa, né, Eliane? Acho que foi Uma seis bacias de cebola E ela tinha feito os rabanetes ontem Cinco vidros Cinco vidros ontem de rabanete E eu achei que eu já tava livre Que eu já tinha feito, ajudado bastante Mas não Ainda tem tudo isso aqui, ó De rabanete pra gente fazer Porque a turma do Aquece vai ser bem grande E daí, então, tem que fazer bastante coisa curtida Ainda tem essas cebolas Tem mais duas panelas no fogão E... Vamos continuar E sempre com este malão junto, ó Gaúcha, Gaúcha, né E... Então tá, vamos lá E agora, olha o que que tá saindo pra nós O intervalo dos curtidos Tá saindo uma pipoquinha Essa pipoca é feita com óleo e água junto Daí ela dá... Ah, e açúcar? Já vai açúcar junto Vamos ver o resultado depois, né Olha o barulho aí, cunhada Tô filmando E... Vamos ver como é que vai ficar A água, óleo e açúcar Alguém aí já fez pipoca que vai água junto? Deixa nos comentários Claro que a Marisa quer saber E agora, cunhada O que que vai nessa pipoca? Um leite em pó Isso aí deve ficar ruim Que é uma coisa, então, né Não, fica muito ruim Não dá pra comer Por isso que eu tenho que vir ajudar A fazer curtida É isso, é até uma pipoquinha pra mim E eu nem gosto de uma pipoquinha doce Com leite em pó Ó, ainda tem curtida pra nós fazer, ó Aqui tinha mais um docinho Junto com o chimarrão Só trabalhar também não dá, né Tem que... Tem que ter a hora da merenda E com uma chuvinha Nada melhor que uma pipoca e um chimarrão Não tem coisa melhor mesmo A chuva cai lá fora E nós comemos pipoca aqui Olha só o parte da cunhada Que bonito, ó Como tão bonitas as coisas dela As florzinhas dela, ó Ali ela tem uns chazinhos Suspenso Tem as florzinhas No muro Olha os temperinhos que lindos Olha os chazinhos Hoje é 11 de outubro É uma terça-feira E hoje tá fazendo um ano Que a gente tem o canal 11 de outubro E outra coisa, pessoal Que eu quero dizer pra vocês É o seguinte Eu vou sempre ter dois vídeos por semana Só que eu não vou ter o dia certo, tá Porque tudo depende do momento Que a gente vai poder sair Pra gravar o vídeo, sabe Porque a gente não tá Saindo muito em função da Oktoberfest Que a gente vai trabalhar Que eu já falei no outro vídeo Nós vamos trabalhar de voluntário Na festa Então os dias dos vídeos Não vão ser o dia certo, tá Mas sempre terão Terão dois vídeos por semana E mais outra coisinha Nós temos nosso Instagram E a gente convida vocês Pra Pra seguir nós lá no Instagram Que eu sempre vou botar fotos De cada vídeo que eu fizer Vai estar lá no Instagram Dá uma olhadinha lá daí, tá E quem não for inscrito ainda no canal E estiver assistindo nossos vídeos Se inscreva no canal Se não souberam fazer sozinha Que nossos vídeos são de pessoas mais velhas Um pouco Peça pros netos Pros filhos Dá uma forcinha no nosso canal Lá e se inscrevam, tá pessoal E assim foi o vídeo de hoje então Sobre nossos curtidos Sobre essa terça-feira chuvosa Comendo pipoca e fazendo curtido E ali tá o chope Ó, já esperando pra sábado Chope, curtidos e uma carninha E outra coisa que eu vou pedir pra vocês Que são meus inscritos aí do canal Dá uma olhadinha lá no Nos outros vídeos Dá uma olhadinha nos vídeos que a gente já tem lá Tá Porque tem gente que de repente Tá inscrito há pouco tempo no canal Não conhece os vídeos antigos Como eu comentei há pouco, né Que hoje faz um ano do No nosso canal Então vocês podem dar uma olhadinha nos outros vídeos Que a gente tem sobre Derrubados Que é um lugar muito bonito É o... Não me lembro agora o nome do lugar lá Salto Yucumã, se eu não me engano Salto do Yucumã Que é lá em Derrubados Dá uma olhadinha que é muito bonito, tá E os outros Tem esse, mas tem vários Dá uma conferidinha lá Muito obrigada então Por terem assistido esse vídeo hoje Com a gente E até o próximo vídeo Fui!